Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. A lágrima desce em um ar com lua, um canto ecoa em bola de fresco. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Aquele que tenta sacudir o tronco de uma árvore, sacode somente a si mesmo. Lindo a flor de Und refundida, É da costa sugerida, a menina quente. Solido de peixe, poema na dor, No céu, da fiavaz, estrelas são e a oi, Romano, olha a sentinela A mean revela no seu despertar. É vento de áfrica soprando Um doce acalanto Que molde os ojás Mãe preta Essência da vida Herança de seus ancestrais A brisa do gozo A noite na pele A lágrima tete Um ar flua Um canto em pula Em forma de prece Com pedras corrente do mar A brisa do gozo A noite na pele A lágrima tete Um ar flua Um canto em pula Em forma de prece Com pedras corrente do mar Um amado de remandia Fecha a saudade Na dança do tempo Identidade que ninguém pode apagar É a força É a força do seu fundamento O soma bebê Eu vejo o amor No ouro que eu chico O sabor Tem sangue negro Retido no chão De Salvador A xéria da florida Fiu um ponto no tambor Na e-tambor de mina Mina gosta de ensino A xéria da florida A xéria da florida Fiu um ponto no tambor Na e-tambor de mina Mina gosta de ensino O ouro chamou malê E o ouro vai Na justiça de Xambu Ela veio te guiar O ouro chamou malê E o ouro vai Em cada amanhecer Poder te reencontrar O ouro não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guigueira São tantas mães Mães da favela Exemplos de amor Por terra O ouro não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guigueira São tantas mães Mães da favela Exemplos de amor Por terra O ouro não é defeito Tem que respeitar Sagrada mulher Guigueira Guigueira São tantas mães Mães da favela Exemplos de amor Por terra Isso aqui É por terra Tem que respeitar Cor Não é defeito Tem que respeitar Tem que respeitar Cor 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 Cor